Olá meus queridos amigos, minhas amigas do YouTube, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Relíquias Históricas que traz para vocês em destaque esta lindíssima cédula do índio, estampada entre 1961 e 1965 e ela circulou até o ano de 1967, estou trazendo aqui a primeira série, a 001, é uma cédula lindíssima aqui atrás temos aqui a Vitória Regia, eu vou mostrar outras cédulas para vocês, esta aqui é uma cédula aqui, ela circulou uma cédula soberba, ela teve uma pequena dobra aqui, antes eu queria agradecer pelos mais de 143 mil inscritos, queria pedir também que continuasse aí vocês se inscrevendo no canal quem não é inscrito, ativar o sininho, compartilhar com o máximo de pessoas, deixar suas opiniões, se você gostou se você não gostou, aonde eu posso melhorar, certo? E também não esqueça daquele like, do joinha que isso é muito importante para manter o canal ativo, para a gente continuar com esse trabalho aí, certo? Então eu queria que todos prestassem atenção, que isso aqui não é um vídeo comum, um vídeozinho para me vender ou para comprar, eu estou fazendo um vídeo de ensinamento, é um documentário sobre essas cédulas do índio, uma das cédulas mais colecionadas da história do Brasil, que sempre a gente na dúvida aí, perguntando, tá? E nem sempre alguém faz um vídeo, né? Dessa magnitude, então preste atenção, de repente pode demorar um pouquinho, são 111 séries, de 01 a 111, então nem todas as cédulas têm o mesmo valor, eu vou mostrar os valores em MBC, Soberba e Flor de Estampa, aí eu vou dar uma passada bem devagar, para vocês verem, não sei qual a cédula que vocês têm, tem pessoas aí que têm todas as cédulas, eu cheguei a ter quase 80, só que agora eu tenho poucos, precisei vender, fiquei com alguma, doei algumas dos amigos aí, que gostam, que não tinham essas cédulas, agora só sobrou para mim, deixa eu ver, 4, 5, 6, com essa aqui, 7 cédulas, mas eu vou mostrar as outras também, as outras são flores de estampa, deixa eu mostrar logo para vocês, eu tenho aqui, 2 séries flores de estampa numerada, série 76, você vê que aqui assinaturas é diferente, depois eu vou falar dos assinantes aqui, isso aqui é mais recente, então, 53.844, 53.845, são 2 cédulas flores de estampa, cédulas de 60 anos, e aqui eu tenho 4 cédulas também flores de estampa, numerada, essa aqui é da série 47, então ela começa aqui, 5.136, 137, 138 e 139, eu não vou tirar daqui, porque eu não quero mexer nessas cédulas, essas aqui são raridades, tá, difícil ter a cédula de 60 anos assim em série, tá, mostrei para vocês verem, isso aqui, não sei que eu posso manipular, ela já tem, foi dobrada aqui, e eu vou mostrar, vou passar o catálogo direitinho, outra coisa que eu peço para vocês, um trabalho que eu faço paralelo, né, com a Amazon, então deixo sempre na descrição, os links, está chegando a época de Natal, ano novo, não deixa para o final do ano, em cima da hora, a Amazon trabalha com os preços bem abaixo do mercado, e você comprar no meu link, você tem desconto, você pode pagar até 10 vezes sem juros, e você também vai estar ajudando o meu canal. Tudo que você precisar, você tem na Amazon, olha, a entrega é rápida, porque eles têm vários centros de distribuição no Brasil, e transportadoras próprias, ok? Então vamos aqui para cedo, preste bem atenção que eu vou abrir o catálogo, tem duas assinaturas aqui, o Ministro da Fazenda e o Diretor da Casa de Amortização, então aqui, essa primeira aqui é do Sebastião Paulo de Almeida, e aqui Carlos Augusto Carrilho, tá? Essa daqui já muda, essa daqui já muda, é Walter Moreira Salles, Walter Moreira Salles, e aqui, a assinatura estranha aqui é Reginaldo Fernandes Nunes, tá? Então o problema é que às vezes a pessoa, aqui no catálogo, pensa que todas essas cédulas, o MBC está de zero, tal, vale isso, e 5 reais você vai vender uma cédula, as pessoas te oferecem metade disso aqui, 2 reais, 1 reais nessa cédula, agora, vamos ver aqui, ó, começar por aqui, ó, a 01, 5, 8, 25, em amarelo é a mais valiosa, a 04, 08, a 014, já vale, ó, Flor de Estão vale 80 reais, ó, as outras vale um pouquinho, ó, essa aqui, ó, vale 12, 25, 70, ó, então, primeira página foi até a 33, vou virar a segunda página, então vamos lá em cima, ó, 34, ó, 040, quem tem a cédula 040, aí a estampa baixa, ó, 50, 100, 200, a 049 também, vale legal, ó, vale 20, só olhando aqui, botei a de amarelo que vale um pouquinho mais, mas se vocês vão olhando aqui, é só ir pausando o vídeo, aqui é a 61, vale 20, 40, 80, esqueci de marcar essa aqui, ó, 63 também vale, vale bom dinheiro, ó, 25, 45, vale 90, 80, vamos pular para outra página, aí começa lá em cima na 73, papapá, aí eu tenho a série 76, ó, mas as minhas são flor de estampa, como eu tenho 5 cédulas, 100 reais, tá, a 77 vale isso aqui, a 79, ó, 20, 45, vale 100 reais, agora acho que o que vale mais, deixa eu ver, acho que é 88, 88, 88 é a estampa mais baixa, 60, 120, vale 250 reais, a cédula da estampa 88, série 88, tá, essas últimas aqui é tudo baratinho, tá, mais valiosa é a série 88, entenderam?